A TV Top Norte neste momento aqui na PA 287, porque está havendo uma manifestação pacífica por parte da classe garimpeira e nesse momento estamos aqui mostrando porque de repente você que quer sair ou quer entrar da cidade de Kumaru do Norte você não vai poder porque fizeram uma vara aqui que dá acesso à cidade de redenção a Kumaru então se você quer ir passar para a Kumaru do Norte ou sair de Kumaru para a redenção você não vai poder porque está obstruída a estrada e nós como veículo de comunicação, como imprensa estamos aqui mostrando para você o que está acontecendo a qualquer momento podemos voltar aqui com novas informações é a TV Top Norte o tempo todo conectada com você